Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e gente, olha só isso aqui, você sabe o que é isso aqui? Será que você sabe? Olha, isso aqui é um adubo maravilhoso para plantas, para todas as plantas, não só para a rosa do deserto, mas qualquer planta que você tiver aí, você pode estar usando, mas é preciso saber usar da forma correta, é preciso saber para que serve esse adubo aqui, mas eu te garanto que vai fazer muito bem para as suas plantas. Vou falar tudo sobre como usar da forma correta e para que serve esse adubo aqui e, claro, o que é isso aqui nesse vídeo. Acompanhe até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreve, marca o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? E se você quer dar suporte, dar um apoio a gente aqui nessa produção de conteúdo, você pode clicar no botão de Seja Membro embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. É só clicar se tornar membro e aí mensalmente você pode contribuir com a gente, tá? Gente, as rosas do deserto adoram esse adubo aqui. Um adubo orgânico, um adubo fácil de achar, relativamente barato, tá? E é muito benéfico para as plantas. Eu estou falando, você acertou, se disse, farinha de osso. Sim, eu estou falando da farinha de osso, esse aqui que é a farinha de osso crua, não tratada, não processada. Essa aqui tem essa coloração mais amarronzada, tem um cheiro mais forte. Olha, isso aqui é muito bom para as suas plantas, tá? Eu vou falar tudo nesse vídeo agora aqui, primeiro, como você utiliza a farinha de osso aí nas suas rosas do deserto, a periodicidade e o que é que essa farinha de osso faz aí nas suas plantas. Primeiro é importante a gente entender o que é que tem aqui, tá? A farinha de osso, como o nome já diz, é isso mesmo, é osso bovino triturado, tá? E aí é feita essa farinha. Então, a gente tem duas modalidades. Aqui é um pouco mais cinza, que tem um cheiro mais ameno, tá? Que ela é tratada, ela é processada e aquela ali, ela vai ter menos nutrientes do que essa aqui, tá? Vai ser uma maior concentração de cálcio, principalmente. E essa aqui, que é a não processada, ela vai ter um cheiro mais forte, porém, além de uma alta concentração de cálcio, ela tem nitrogênio e ela tem um pouco de fósforo também, tá? Então, é um fertilizante que vai fazer muito bem para as suas plantas. Primeiro porque é orgânico, tá? As plantas adoram e é bom não só para as plantas, mas é bom para o substrato, onde as suas plantas estão plantadas também, tá? Então, é maravilhoso, gente. Então, como é que a gente deve usar a farinha de osso? Olha, eu utilizo nas minhas plantas a farinha de osso. Uma vez por mês, eventualmente uma vez a cada dois meses, eu chego lá e jogo um pouquinho de farinha de osso. Por exemplo, um vasinho pequeno como esse aqui, um pote como esse aqui, que está com uma camudinha dessa. Eu pego meia colher de sobremesa e espalho aqui ao redor. Meia colher de sobremesa, tá? E aí, em seguida, eu venho aqui e faço uma rega para incorporar essa farinha de osso, porque se você não rega, o vento pode bater e vai levar, porque é um pó muito fino. Então, a rega, ela vai ajudar a incorporar. E claro, as raízes, ela só consegue absorver os nutrientes quando eles estão diluídos em água. Então, não adianta você adubar e não ter água no substrato aí das suas plantas, tá bom? E aí, a partir daí, eu vou aumentando, tá? Então, por exemplo, uma planta que está num vaso um pouco maior, como essa aqui, eu já coloco ali com uma colher de sobremesa rasa, assim, não muito cheia, ao redor, tá? E aí, eu espalho ao redor. Qualquer fertilizante, por precaução, eu sempre coloco longe da planta, nas bordas, tá? Mas isso aqui não vai fazer nenhum mal se encostar aqui, não. Mas é bom a gente ter esse hábito de colocar fertilizante bem longe da planta, tá? E aí, olha, você vai aumentando. Por exemplo, uma bacia como essa aqui, eu já coloco uma colher de sopa, que é aquela colher maior do que essa, ou duas de sobremesa, né? Então, eu vou simplesmente espalhando aqui ao redor. Gente, é muito simples. Então, é uma terapia, eu vou... Não precisa ser uma medição muito exata, né? Eu vou colocando, assim, nas minhas plantas. Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Eu chego aqui, eu compro um saco de farinha de osso e vou jogando ali nos vasos das minhas plantas. Sem necessidade de ficar fazendo exatamente um calendário muito específico, muito fixo, não é aquela coisa muito regada, não. Isso aqui, de vez em quando, você jogando nas suas plantas, as plantas que estão no chão também ali, no canteiro, outras plantas que eu tenho, eu também jogo a farinha de osso. As plantas que eu tenho lá na frente, no jardim da frente da casa, também uso farinha de osso. E eu conheço muita gente que cultiva rosa do deserto e utiliza apenas a farinha de osso e tem belíssimas plantas em casa. Olha, a farinha de osso, gente, ela vai contribuir para a sua planta florescer, vai ajudar na floração, tá? Vai ajudar no enraizamento dela. E uma coisa muito importante, ajuda a fortalecer a planta contra pragas. Sim, uma planta que está deficiente em pragas, por exemplo, é muito comum ela ser atacada por coxonilhas, por pulgões, porque mostra que essa planta está fraca, ela está deficiente em cálcio, principalmente. Então, você adicionando uma fonte de cálcio para essas plantas, você vai ter aí plantas muito mais resistentes e um ambiente muito mais difícil da praga se estabelecer. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, curte aqui, não esquece de curtir que tem muito mais dica. Além da floração, de estimular a floração, além de ajudar a planta a ficar mais resistente a pragas, a farinha de osso, ela também ajuda na boa formação das flores. Às vezes, você tem plantas que vêm com aquelas flores deformadas, as flores faltando pétalas ou as pétalas separadas. Muitas vezes, aquilo ali é uma deficiência de cálcio. E a farinha de osso, sendo adicionada ali na adubação daquelas plantas, corrige essa deficiência de cálcio e, portanto, o cálcio é importante na boa formação das flores. Não só das flores, mas das folhas também. E não é só exatamente para a planta que o cálcio vai fazer bem. O cálcio, ele faz muito bem também para o substrato onde aquela sua planta ali está crescendo. Sim, porque o cálcio, ele ajuda a corrigir o pH do substrato onde aquela planta, muitas vezes, uma planta, ela não consegue enraizar direito, não consegue absorver os nutrientes do substrato, não consegue se desenvolver bem, porque o substrato, ele está desregulado, está com o pH alterado. E aí, a farinha de osso, ela ajuda no melhoramento do substrato. Então, o substrato que, às vezes, está meio pobre, micro-organismos. Então, a farinha de osso chega ali corrigindo o pH, melhorando a quantidade de micro-organismos benéficos que existem no substrato. E aí, tudo isso aí, em conjunto, vai ajudar muito a sua planta a se desenvolver melhor, a ter mais nutrientes à disposição dela. Porque não são somente os nutrientes da farinha de osso que vão servir para a sua planta. A farinha de osso, ela alimenta os micro-organismos do substrato e esses micro-organismos, na decomposição das partículas do substrato, eles disponibilizam outros nutrientes para as suas plantas. É por isso que tem muita gente que utiliza somente a farinha de osso na adubação das suas plantas e tem plantas sempre muito saudáveis, muito floridas e muito belas. Gente, eu confesso que é um dos meus adubos prediletos, tá? Essa versão aqui, que é a não processada, né? Que é essa coloração mais marrom, que tem um cheiro mais forte, tem uma leve desvantagem. Se você tem cãozinho em casa, cachorro, ela atrai muito o cãozinho. Então, se o vaso fica no chão, ao alcance daquele cachorro, pode ser que ele vá lá cavar naquele vaso. Mas a farinha de osso sozinha, ela não faz nenhum mal, porque afinal é apenas osso, tá? E acaba atraindo o olfato do animal. Mas se os seus vasos estão em locais protegidos, ou se você não tem cão em casa, não tem nenhum perigo de ele ir lá, de um bichinho ir lá atacar e cavar no vaso da sua rosa do deserto, tá? Aquela processada, a cinza, né? Aquela mais clarinha, ela tem um cheiro menos atrativo, mas mesmo assim atrai também os cães para cavar o vaso. Então é bom ficar ligado, se você está usando farinha de osso aí nas suas plantas, tem que deixar as suas plantas longe do cãozinho, ou se você não tem cãozinho em casa, não tem problema. Para gato, outros bichos, geralmente não tem problema, mas cachorro mesmo, tá bom? E aí, você utiliza a farinha de osso aí nas suas plantas? Conta para a gente aqui nos comentários, vamos compartilhar as experiências de todos, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Utilize corretamente a farinha de osso aí nas suas plantas, sem excessos, sempre em quantidades mínimas, sem precisar entupir o substrato, porque o excesso de qualquer adubo sempre vai fazer mal, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir e compartilhar, tá? Me segue no Instagram, que está aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho